Entrada pelo fim, é isso? É Fala galera, beleza? Jurindo aí, está aqui no céu Vídeozinho de sábado aqui no canal Estamos aqui em Interlagos, no Drag Race, hoje Com seis carros Gol do Douglas aí, que está estreando com a gente Golzão do Gustavo Tetinha, Clebinho Tiaguinho E o Afonso, e amanhã a gente ainda vem Pra andar na 8-0 Na 8-5 O PK vai andar com o Gol Aspro E o Rony Lembrando galera, que está rolando lá Os cursos estão disponíveis Close está disponível Corre lá a oportunidade pra vocês aí Pra acompanhar muita coisa Estudar, aprender Ação aí dos carros, então meu Corre Marcelo vai mostrar um pouquinho dos carros na pista E vocês vão acompanhando aí Como que vai ser nosso dia aqui no Drag Race Bora Parabéns 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMO QUE É? UM UPA UM UTA Vem Agora mostra o amassado Não dá para ver na câmera Não dá pra ver na câmbio? Depois corta o vídeo Vai lá e mostra desamassado, porque o Ulta não tem preço Se eu quiser Você virar 6.8 Não, faz 6.8 Tá bom? Olha Bom pessoal, isso aí Estamos aqui na luta Um calorzinho bom hoje Mas o pessoal andando bem Estamos resolvendo, não sei o que o Marcelo mostrou Resolvendo um B.O.zinho, calo de tetinha, que está engatando a terceira A gente está substituindo a alavanca Porque O câmbio já foi feito Inclusive eu andei com o carro Na prova passada com esse câmbio Eu dei uma passada no domingo Engatou de boa, vamos ver Tem que mexer E é um cara que já está totalmente adaptado ao carro Então Tem que caçar Lembrando pessoal que está rolando Os cursos lá, vai lá Resistectim.com.br Ou no Hotmart, qualquer plataforma Nas plataformas, você vai ver nas nossas Redes sociais, etc Tem muito conteúdo E lembrando que amanhã também estaremos aqui Que o PK vai andar Com o gol aspirado É isso aí, com o gol aspirado E o Rony vem com o gol dele também Golzão do PK ali 20 válvulas A gente passou esse carro no Dino Acabei nem conseguindo gravar Foi tão corrido essa semana Eu passei esse carro no Dino Deu É um 20 válvulas Bem feito 188 de roda Bem bom De potência Vamos ver Vamos vir amanhã Divertir Agora vamos seguir Trabalhando um pouquinho aqui A gente vai agora para a terceira passada Afonsinho andou muito bem Thiaguinho andou bem Gustavo andou bem A estreia aqui do carro do Douglas Já estreou super bem Primeira passada do carro Virou 7.2 Então estamos no caminho Agora é Corrigir aí Possíveis problemas Que fazem parte Do percurso Não tem jeito Corrida é isso aí A parte gostosa da corrida É quando dá trabalho E a gente resolve Os problemas Então estamos só trocando A alavanca lá do Tetinha Para ver como vai ficar Do Clebinho Tinha quebrado o sensor de velocidade Que já trocou E vamos lá Vamos seguir No evento Vamos ver como que vai até o final Não sei se vão acompanhando aí Semana passada Não consegui gravar A vida de sábado Estava em Cuiabá Falei isso nos outros vídeos Mas faz parte Bora Então Chega de gravar E bora trabalhar nas joias E aí Obrigado.